Justamente, talvez seja essa a minha proposta de entrada, a propagação de coach, inclusive misógino, como a gente viu nas polêmicas das últimas semanas. Eles parecem se impactar a juventude, outras pessoas, talvez principalmente aquelas pessoas inseguras. Como entender esse processo, esse fenômeno que parece estar em acessão? O que devemos atribuir? Olha, exatamente o que a gente está colocando. A emergência do coaching é um sintoma social, no bom sentido do termo, porque ele vem no momento em que as pessoas estão dizendo o quê? Eu não aguento mais essa forma de trabalho. Ele nasce mentoring, coaching, no universo corporativo. Ou seja, é uma resposta. É uma maneira de dizer assim, tem algo que não está bem, que a gente precisa lidar, enfrentar. O que faz o coaching? Ele tematiza os sofrimentos, a desempregabilidade, as dificuldades, que muitas vezes são o quê? As dificuldades relacionais. Como é que você consegue sobreviver num universo predatório, onde você tem ordens de downsizing e de extermínio mais ou menos periódicas, onde a gente tem trabalho sem sentido, o shit jobs que você citou aí do Graber, que não é só o trabalho ruim. Todo mundo pensa, ah, não, é o trabalho mal remunerado. Não, tem shit jobs de diretoria, de vice-diretoria, que é o cara que é o spawning, que ele está lá, ele precisa justificar, ele fala na reunião, atrapalha toda a reunião, porque se eu não falar, eu vou ser demitido. Ele acha que ele não está falando nada de relevante, quer dizer, é um problema. Ou seja, o coach, o que ele vai fazer? Ele vai mimetizar essas funções. Ele vai ser uma pausa, você vai ter que falar sobre, não só praticar, trabalhar. Você vai ter que fazer uma pergunta, dizer o que você quer, para onde você vai, etc. Vai ter que examinar qual é o seu desejo. É uma prática que envolve escuta, o cara está lá, ele escuta você falando, você fala, você se escuta. É uma prática que, se pode dizer assim, tem que ver em alguma medida, genericamente, com a busca de uma excelência pessoal, individual. Tudo isso está respondendo a uma espécie de diagnóstico espontânea da situação. Só que é um processo que, muitas vezes, é claro, há vários tipos de coaching, está feito para você se readaptar a esse sistema. Para você voltar a ele, como agora sim, eu sou o Thor. Eu sou o super-herói que está com a pílula azul, não a vermelha, quer dizer, é a vermelha, mas é que, enfim, virou ruim a vermelha. Então, é azul, mas, na verdade, é a vermelha. Quando você errói por dentro, por fora, ela está com outra coisa. Exatamente. E daí dá tudo, é o errado do errado. Sabe naqueles filmes de policial, detetive, onde tem que ter um suspeito óbvio, quer dizer, a falsa solução necessária. Tem que ter uma resposta óbvia, simples, fácil e errada. E que é feita para você ser enganado, porque o criminoso vai estar em outro lugar. E um pouco isso que acontece, acho que tem baixa, virou uma outra atividade para aqueles que estão percebendo o seu descontentamento com alguma coisa assim no sistema e no mundo. Muitas vezes atribuem esse descontentamento simples e puramente a vontade pessoal e atitude mental. Será? Isso é importante. Eu sou um psicanalista. Acho que a vontade pessoal é decisiva, mas é fácil a gente realienar as pessoas a seus próprios fantasmas, seus próprios sintomas. Certo, e isso parece ser, como você falou, o descontentamento parece que vira business, né? Eu também sou um business, né? Eu também sou um psicanalista, a gente vai lá, a pessoa paga. Eu discuto muito isso, assim. Acho que a esquerda precisa inventar, visibilizar que há outras formas de circular o dinheiro. que é a oposição, difícil você imaginar, business ou não business. É o quê? Estado? Então, vamos ocupar o Estado? Vamos ler lá, né? Não era essa a ideia. Até onde me lembro, não era destruir, desfazer e tal. Mas, pula esse capítulo. Acho que a ideia de muitos coaches, especialmente coaches otológicos, coaches que são reality shows, na verdade, miniaturizados. Coaches que não têm o espírito crítico e nem informativo. Porque, vamos lembrar, no começo, o coaching era alguém que ia te ajudar numa situação extremamente complexa, cada vez mais complexa, em que a tua narrativa laboral não era mais assim, entro numa empresa como oficial de serviços e vou subindo e daí me torno o diretor, CEO e etc. Não. Hoje, carreiras laterais mudam, várias profissões dentro de uma mesma vida, reciclagens, expatriamentos. Ou seja, ficou muito complexo o ambiente laboral. E ele ficou, e isso é uma coisa que você fala há pouco, a parte técnica foi perdendo força. Porque ela foi se barateando, a parte técnica, com algumas exceções, inteligência artificial faz, uma máquina faz, você opera bem e tal. E isso, começo de carreira, tudo bem. Daqui a três passos, o que vai ser a sua corporação? Política. Política no sentido relações humanas em torno de poder, alianças, pactos, traições. Política. E daí você olha para trás e diz, qual a sua formação para grupos, leitura de comunidades humanas, conflitos. Zero. É um problema. Onde eu soluciono esse problema sem que os outros pensem que eu estou louco? O primeiro sinal de loucura é esse. Eu não sou louco. O louco é louco, é o normal. É a negação, talvez. Eu não vou terapêutico, eu vou coaching, vou a uma prática religiosa, enfim, uma prática de autoajuda. Eu critico muito a instrumentalização do sofrimento. Então, o coaching que está fazendo neoliberalismo, ela está vendendo o veneno e o disfarçado de antídoto. Eu vou terapêutico. Eu vou terapêutico. Eu vou terapêutico.